Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Professor Bixiga e esse é o Anamanha do GatoTV. Galera, no vídeo de hoje vou dar aí três dicas muito importantes pra vocês tornar um exímio, excelente, magnífico, fantástico, incrível, tocador de brimba. Mas antes de eu te dar essas dicas magníficas, peço pra você que não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho pra não perder nenhuma novidade e curte, mano, que curtindo o YouTube entende que esse vídeo é demais e mostra pra muito mais gente. Percebeu que eu ainda tô rouco, né? Tô cuidando aí pra melhorar. Então, mano, a primeira dica, velho, primeira dica que é super importante, mas a última é embaçada, então vai ter que ficar aí até o final, hein? Brother, tem que saber armar o brimbao, mano. Tem que saber armar o brimbao, tem que entender que não é quanto mais envergado o brimbao é melhor, tem que fazer teste. Por exemplo, hoje, ó, enverguei mó merreca, afinei ele numa afinação mais baixa, ó. Não é aquela afinação que vocês estão habituados a escutar em CD novo aí, essas rodas mais recentes, né? É um bagulho mais antigo. Uma afinação um pouco mais baixa. É legal você explorar, explora bastante as afinações do seu brimbao. Então, quanto mais você armar, melhor você vai ficar. Não tem segredo. É treino, mano. Dica número dois, velho. A dica número dois é legal, hein? Brother, cata o brimbao e inventa uns exercícios. Vou dar uns exemplos. Vou catar, vou fazer dom, 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 din, 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 din. Tipo, cinco vezes. Vamos tentar. Cinco vezes. Pô, legal. Será que eu consigo fazer um toque de Angola e cinco vezes? Inventa um exercício pra você treinar. Pode ser. Isso. Pode ser. Vou começar lento e vou ficar bem rápido. Até errar, entendeu? Desculpa aí, ó. A menina bombando. Essa é a dica número dois, mano. E a terceira dica é uma das mais importantes. Brother, tem que escutar música de capoeira, mano. Tem que escutar muita música de capoeira. Muita, velho. Muita, 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 muita. Tem que até procurar e jogar aí, sei lá, no YouTube, no Spotify. Desculpa pelo barulho aí do caminhão, ônibus. Mas então, voltando. Pega aí no Spotify, no YouTube, na plataforma que você gosta mais de escutar, de streaming, CD, se tiver disco. E escuta, mano. Escuta a música. Diversos ritmos, diversos cantadores, diversos grupos. Quanto mais você escutar, mais você vai estar enriquecendo o seu conhecimento musical dentro da capoeira com o mirimbau. Não há necessidade de você ser um exímio tocador para ter conhecimento. Mas o conhecimento vai te tornar um exímio tocador. Isso é fato, mano. Então, escute música. Cata, escreve aí. Mestre Valdemar, escuta tudo o que tem do Mestre Valdemar. Mestre Boca Rica, escuta tudo o que tem do Mestre Boca Rica. Mestre Paulo dos Anjos, tudo o que tem do Mestre Paulo dos Anjos. Mestre João Pequeno, Mestre Camaleão, Mestre Bimba. Mano, escreve o nome do Mestre e escuta o que ele deixou de legado musical. Isso vai te enriquecer e vai deixar você muito mais afinado. E por falar e escutar, eu, o Mano Cacá, o Mano Iaco, estamos com um podcast chamado Dois Ladios e Capoeiras. Procura no Spotify, segue a gente lá, que toda semana tem episódio novo. A gente já fez três episódios, valeu? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas ajudem vocês. E é nóis. Capoeira na meia. Peace.